Música Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. O leilão de blocos de petróleo e gás realizado hoje rendeu 3 bilhões e 800 milhões de reais aos cofres públicos. A maior arrecadação em uma rodada de licitações na história. 32 empresas nacionais e internacionais participaram do leilão. Foram ofertados 287 blocos para exploração de petróleo e gás natural em nove bacias brasileiras. No total, o leilão rendeu 3 bilhões e 800 milhões de reais em bônus de assinatura, um valor recorde. A ideia do governo com os leilões é ampliar a produção brasileira, dar oportunidades às pequenas indústrias e descentralizar o investimento exploratório no país, além de estimular o desenvolvimento de bens e serviços locais, com foco na geração de emprego e renda. Um dia extremamente importante para a economia brasileira, para tudo aquilo que nós acreditamos que significa o esforço de retomada do crescimento econômico, a superação da mais grave crise econômica da nossa história e uma perspectiva real, concreta, de nós trazermos para o século XXI todo o esforço de explorar o nosso potencial econômico, o nosso potencial energético, a vitalidade, a força do empreendedorismo brasileiro em um setor que é importante para o país, mas, sobretudo, fundamental para o Estado do Rio de Janeiro. Esse leilão representa o início da retomada dos investimentos no setor, mais do que isso, representa o início da retomada após a maior crise que o setor de petróleo e gás já passou no Brasil, mas vamos sair com esse leilão, com os próximos leilões, da pior crise que nós já vivemos no setor de petróleo e gás no Brasil para a maior retomada já vista, a maior transformação já vista na indústria desde que a indústria do petróleo é relevante no Brasil nos anos 50. Do total de blocos leiloados, 37 foram arrematados, sendo 5 na Bacia do Parnaíba, na região Nordeste, 1 na Bacia Potiguar, no Rio Grande do Norte, 1 na Bacia de Santos, na costa do Rio de Janeiro, 7 na Bacia do Recôncavo Baiano, 1 na Bacia do Paraná, 10 na Bacia do Espírito Santo, 4 na Bacia Sergipe Alagoas e 8 na Bacia de Campos, nos litorais do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Com o calendário de licitações que vai até 2019, o governo espera gerar 80 bilhões de dólares em investimentos ao longo dos contratos e cerca de 100 bilhões de dólares em royalties, o pagamento feito pelas empresas pelo direito de explorar o petróleo. Nós nunca tivemos um potencial tão grande para exploração de petróleo e gás como temos hoje. O pré-sal é uma província extraordinária. Temos agora um calendário de leilões que vai ser complementado esse ano com dois leilões do pré-sal no dia 27 de outubro e que continuará nos próximos anos. Além dos leilões, teremos, pela primeira vez no Brasil, também oferta permanente de áreas para exploração que vai dar uma dinâmica muito maior à atividade. Com isso, teremos condições de atrair centenas de bilhões de reais em investimentos nos próximos anos que vão gerar também centenas de bilhões de reais de arrecadação e de riqueza para a sociedade brasileira. E pelo Twitter, o presidente Michel Temer comentou o leilão. Ele destacou que o rendimento de quase 4 bilhões de reais em bônus foi muito acima do esperado e a confiança está de volta. Outro leilão comemorado pelo governo foi das quatro hidrelétricas administradas pela CEMIG, que arrecadou mais de 12 bilhões de reais. O valor superou a expectativa do governo em quase 10% e vem para reforçar os cofres da União. Os chineses ficaram com a usina de São Simão com o pagamento de mais de 7 bilhões de reais. O ágio chegou a 6,5% em relação ao mínimo definido para o leilão. Os franceses venceram a disputa pela usina de Jaguara ao oferecer mais de 2 bilhões de reais com um ágio de 13,59% e pela usina de Miranda oferecendo 1 bilhão e 360 milhões de reais com um ágio de 22,4%. Já os italianos arremataram a usina de volta grande com mais de 1 bilhão e 400 milhões de reais e ágio de 9,84%. Ao final do leilão, investidores comemoraram o resultado. Nas redes sociais, o presidente Michel Temer destacou que o Brasil resgatou a confiança do mundo. Nós resgatamos definitivamente a confiança do mundo no Brasil. O leilão das usinas da Semig rendeu 12 bilhões e 130 milhões de reais acima da expectativa do mercado, disse o presidente. Também pelas redes sociais, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, comemorou as licitações realizadas hoje. Meirelles destacou que o leilão das hidrelétricas teve grande participação de grupos internacionais com arrecadação acima do esperado. Para o ministro, os leilões confirmam a trajetória de recuperação da economia do país como um ambiente atrativo para os investidores estrangeiros. Meirelles disse ainda que outros leilões vão ser realizados nos próximos meses dentro de um plano para modernizar os serviços no país. 2017 ainda nem acabou, mas o Brasil já bateu recorde no número de transplantes. Isso porque o país registrou o maior número de doadores da história. E para aumentar os números das doações, o Ministério da Saúde lançou hoje a campanha Família, quem você ama, pode salvar vidas. A solidariedade de uma família deu uma nova vida a Lucas há cerca de um ano. Diagnosticado com ceratocone, doença que afeta a visão, ele conta que não conseguia mais estudar, trabalhar ou andar sozinho. Precisava de um transplante de córnea. Conseguiu o primeiro em 2015, porém, houve rejeição. Só em 2016, com um novo procedimento que Lucas pôde comemorar. É ter minha vida de volta, poder estudar, trabalhar, ao mesmo tempo, porque antes eu tinha que dividir, escolher um e apontar por um ou para o outro. Hoje em dia eu posso fazer os dois, eu posso andar só, porque antes era meio complicado, você não conseguir ler a placa do ônibus, você ver a informação, está todo distorcido, então hoje em dia a vida mudou bastante. No primeiro semestre de 2017, mais de 7.800 transplantes de córnea foram realizados no país, 7% a mais que no mesmo período do ano passado. E não foi só esse número que aumentou. O maior número de doadores da história fez com que o Brasil batesse recorde de transplantes este ano. De janeiro a junho de 2017, foram realizados no Brasil mais de 12 mil transplantes de órgãos. Foram mais de 1.600 doadores, crescimento de 16% em relação ao mesmo período do ano passado. O Brasil possui o maior sistema público de transplantes do mundo e atualmente cerca de 95% dos procedimentos de todo o país são financiados pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Para este ano, a previsão é de mais de R$ 966 milhões e mais R$ 10 milhões foram anunciados para investir no aprimoramento do setor, sobretudo no transplante de pâncreas. Nós vimos estatisticamente a queda do transplante de pâncreas, então, pâncreas associados ao rim, que nós queremos ampliar, e também investindo na assistência às famílias que possam eventualmente confirmar uma doação. Uma das grandes barreiras para a doação de órgãos no Brasil é a distância entre o doador e a pessoa que precisa. Por isso, desde 2016, graças a um decreto assinado pelo presidente Michel Temer, a Força Aérea Brasileira mantém pelo menos uma aeronave em solo à disposição do governo federal para esse tipo de missão. Com a medida, o número de transporte de órgãos pela FAB aumentou de 5 em maio do ano passado para 342 até setembro deste ano. Cumprir uma missão de transporte de órgãos é... na verdade, a gente tem essa tripulação pronta para cumprir qualquer tipo de missão que for acionada. O transporte de órgãos é uma delas, e sim, ela é muito gratificante pelo fato de existir a possibilidade da gente poder estar contribuindo para salvar uma vida, que é o bem mais precioso que qualquer pessoa pode ter. E para marcar o Dia Nacional do Doador de Órgãos, o Ministério da Saúde lançou a campanha de conscientização e incentivo à doação. Dados do governo alertam que, apesar do recorde de doações, o número de famílias que recusam ainda é alto, cerca de 43%, o que acaba inviabilizando que mais vidas sejam salvas por meio dos transplantes. Seja um doador de órgãos, fale com a sua família. A vontade é sua, mas a decisão é deles. Porque na hora que tem a morte encefálica, infelizmente aconteça, a gente pergunta para a família. E ele era doador de órgãos? Então, se a gente fala para a nossa família, dificilmente essa vontade nossa é desrespeitada. A nossa cultura, ela respeita muito a decisão do falecido. Nós ficamos por aqui. Uma boa noite para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. e a TV do Governo Federal.